Já pede Geise e agora grande passo, está em jogo Geise, será vai chegar primeiro, grande pormenor de Geise por cima da guardiã, o remate é o 7-0 do Benfica e é um golaço de Geise, é um atrick ao minuto 93, é um 7-0 e acaba por ser a figura da partida. Muito bem, muito, muito bem Geise, bom passo de Evie, grande passo de Evie, a defesa parou tarde demais e aqui é um gesto técnico brilhante de Geise por cima de Sara Oliveira, para ver e rever, que gesto técnico brilhante de Geise e depois a finalização fácil.